A última apresentação do professor Fábio Moisés Lins Dantas, que vai falar sobre nanotecnologia aplicada à saúde, experiências no Instituto Nacional de Tecnologia. Professor Fábio Dantas possui graduação em engenharia química pelo Instituto de Química da UERJ, mestrado e doutorado em ciência e tecnologia de polímeros pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 11 anos de experiência em PD e transferência de tecnologia para o setor produtivo. Trabalhou por oito anos no Instituto de Tecnologias em Farmanguinhos, Fiocruz, em PD, desenvolvendo diversos produtos para o tratamento da AIDS e doenças negligenciadas. Foco principal do seu trabalho no INT tem sido a transferência de tecnologia e trabalhos na área de biopolímeros, atuando nos seguintes temas, modificação estrutural de poliácido acrílico para produzir profármacos, macromoleculares, síntese de poliácido lático e copolímeros, liberação controlada, modificação estrutural de biopolímeros, nanopartículas e mucoadesivos. Atualmente trabalha com o desenvolvimento e transferência de tecnologia para a empresa. Destaca-se parceria em rede com o USP, o FF, CBPF e o FRJ. O professor tem 20 minutos. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a coordenação do evento pela oportunidade de estar apresentando alguns trabalhos que a gente realiza no Instituto Nacional de Tecnologia. Eu ia começar contextualizando a questão do desenvolvimento, abaixo aqui, desenvolvimento muito forte da nanotecnologia, mas a professora Silvia já adiantou bastante o meu trabalho nessa questão. Mas gostaria só de ressaltar aqui com relação ao crescimento exponencial. Aqui eu fiz também na Web of Science uma busca com essas palavras-chave aqui. E o que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, que geralmente quando há um desenvolvimento, uma técnica nova chega ao conhecimento, desenvolvimento da academia, geralmente demora um tempo para que as empresas comecem a absorver aquele conhecimento. No caso da nanotecnologia, se observa que praticamente foi paralelo, tanto a questão da academia, em termos de desenvolvimento de produto, quanto desenvolvimento de pesquisa, quanto as empresas. Nesse caso aqui eu peguei nanopartícula com relação à aplicação de saúde, porque hoje boa parte dos desenvolvimentos ligados à saúde tem a ver com desenvolvimento de nanopartícula de uma forma geral. Então, vocês observam que isso eu queria destacar. E aí 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 Ele precisa ter um know-how das variáveis, tá? E aí 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 um sistema desse vai ter uma aplicação em especial. Por exemplo, essa de um nano pode, inclusive, atingir o sistema linfático. Então, dependendo da aplicação que se deseja, como comentei, é uma plataforma tecnológica, consequentemente, essa manipulação do tamanho nos dá uma possibilidade muito grande de trabalho com essa plataforma. Aqui um exemplo de transmissão. Essa aqui é um tipo de nanopartícula, ou seja, são multinúcleos. Aqui já um exemplo de liberação, comprovando a liberação de cristais, comprovando... Obrigado. 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 A gente é N9, não temos isso. Isso aqui me traz a seguinte possibilidade. Eu posso ter sistema de liberação interna, vetorizado... Agora, a questão da apoptose também. Só teve um sistema aqui, que foi relativamente ruim. Os demais foram bons. E agora, entrando na questão do alginato, que é o segundo material que a gente usa. O primeiro material é o PLA, o nosso carro-chefe hoje. Estudos com alginato. Estudos que foram demandados pela professora Maria Helena Rocha Leão, da Escola de Química da FRJ, para a aplicação como suplemento alimentar. Quais são as vantagens da nanotecnologia nesse caso? Então, a gente tem, logo de cara, a questão do mascaramento de sabor, porque, como envolve a formulação desses suplementos, envolve, na verdade, no caso, a aplicação como líquido repositor de atletas ou pessoas que fazem dieta. A questão dos rinhos estão dissolvidos, o gosto é muito ruim. Portanto, se observa, vocês podem começar a procurar no mercado agora. Geralmente, esses produtos são formulados com produtos cítricos. Por quê? Os citratos cítricos mascaram o sabor. Dificilmente você vai ver alguma coisa de morango, maçã, pira. Entendeu? Então, isso reduz muito o mercado de formulação desses produtos. A estrutura, a nanostrutura também, ela elimina a questão da arenosidade. Então, quer dizer, na hora que você... A partícula muito pequena permite uma eliminação desse sabor de areia, essa questão de areia que é comum em alguns produtos nanoparticulados. E, portanto, a questão da flexibilidade de formulação é muito maior. O sistema também permite uma liberação controlada. Ok? Também tem muita adesividade, dada a questão do alginato ser um polissacarismo. E, consequentemente, ele adere à camada do sistema gastrointestinal interagindo com a mucina. A questão da estabilidade, principalmente para sais, tipo o ferro 2, que oxida lentamente para o ferro 3. E sabemos que o ferro 2 é que dá a melhor resposta em termos de nutrição. E também a plataforma tecnológica que permite... Digamos assim, aplicações em outras áreas, por exemplo, a questão da liberação do delivery, liberação controlada de medicamentos. Esse sistema é bastante similar... A parte de produção é bastante similar à anterior. Também envolve a questão de mucificação, só que, nesse caso aqui, é uma outra técnica em que a gente tem a difusão de solvente. E, com isso, essa difusão de solvente, ele dá um choque, digamos assim, de instabilidade no sistema, permitindo a produção de sistemas não particulados. A questão do alginato é, basicamente, essa estrutura dele, por ter... Ele é um copolímero gulurômico com uma neurônica. Por ter essa estrutura gulurônica, ele tem essa capacidade de complexação de íons conox superior a 1. Então, o que a gente observa é que ele forma essas estruturas, que a gente chama de egg box, ou caixa de ovos, e aí que vem toda a propriedade interessante do alginato. Que aqui você pode, a prioris, no caso desse projeto, usar apenas como suplemento alimentar, mas, aqui dentro, você pode veicular uma série de outras moléculas que podem ter aplicações diversas. Aqui eu tenho uma distribuição de partícula, também de partícula. Observe que também tem uma dimensão bastante pequena, e sem solução. Porém, quando a gente faz a liofilização, observa-se uma gregação muito forte, porque a gente está trabalhando com nanogés. Nanogés, quem conhece nanogés, sabe que é uma grande dificuldade a estabilização de nanogés, principalmente após a liofilização. Mas, como o produto se destina exclusivamente a trabalhar em solução, o crescimento observado aqui, vocês observam que tem partículas de até 500 nanos, não é significativo nesse momento. E aqui, um estudo de liberação, observem que, no caso, para a liberação gástrica, é muito lenta a liberação, e observa-se que, no sistema entérico, é, basicamente, se tem uma velocidade bastante rápida em relação ao gástrico. Ou seja, o produto se destina exatamente para a região onde há absorção do hino. E era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Estou aí disponível para dúvidas. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.